Fala galera, aqui é o SRD com mais um vídeo pra você e hoje galera a gente tá jogando o Happy Wheels Então galera, vamos começar aqui o Happy Wheels, começar a jogar os minigames Beleza, então, ó galera, tem esse novo minigame aqui, esses nils, então vamos jogar primeiro nesse Deixa eu ver então, ok, a gente tá aqui no meio das neves Eita, donote, ué, não deu pra ler, véi Ok, eita, nossa mano, que loucura, que loucura Que loucura Não, tá, vamos lá, eita, que susto Mano, eu explodi, véi Tá, peraí, deixa eu então recomeçar aqui Start Level, ok, véi, deixa eu ver o diálogo No, no, tu, age Sei lá, véi Ok, tá, vamos, vamos ir rápido aqui Eita, mano Ai, ah mano, eu sempre explodo, véio Tá, vamos lá A gente vai completar isso aqui, velho A gente vai completar, velho A gente vai completar, velho Nossa Fui em portal Eita Tô a bolinha ali Bateu na minha bicicleta Ai Ai, dessa vez não me matou Mas matou meu filho, né Ok Tá Nossa, a gente foi pro espaço No espaço Eita Eita Beleza Outro portal Ah, velho Não jogo mais, velho Não, peraí O cara explode muito fácil O cara explode muito fácil Tá Aí Nossa, esse daqui sim que é bem feito, hein Olha os carros, mordom Olha uma banana Eita Dadstep What? A banana Pell Pique Tchup Cara, tá escrito bem zoado isso aí, hein Também eu não sou bom em inglês Eita, porra Nossa Cara, a gente tava na Matrix Ou não Não Como assim Cara, o que que a gente O que que tá acontecendo, mano Half-life isso aqui Eita, porra Não, não, velho Tudo de novo, mano Eu sou muito ruim No rápido Isso é Vai Ai, tô pensando na banana Nossa, quase que eu morro agora, hein Quase que eu morro Ai, ok Ai, banana Pell Eita, tem uma paede Nossa, não Não morre Beleza Oh, estamos sendo teleportados What is Place? Não O que que ele disse? Ok, vamos lá Meu Deus Quebra o vidro Nossa, a gente já Sai quebrando tudo, velho A gente tem a Griefer Pera aí Tá dizendo alguma coisa Tá, não vamos ler Porque não adianta ler inglês, né Mano, tem um zumbi lá no fundo, velho Ok, vamos atravessar a rua, né Olhando pros dois lados É uma pena que só dá pra olhar por um lado Caraca, mano Os bagulhos cheios dessa tortura aqui, velho Caralho Tá Não, 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 não Tinha uns Tinha um cara e uma mulher lá, velho Ok Chegamos aqui no No último andar No No Na sacada, eu acho Não Nada a ver Tá, e agora? Ah tá, agora a gente sobe Vai, cara Sobe Aê Nossa, velho Pensei que não ia subir Beleza, subiu Cai Nossa Caraca, mano A gente nem passou pela rampa, velho A gente é É Rebelde, velho Ok Ok O que que Eita, a gente ganhou um buraco Ah Mano, o que que ele tá falando? Parece um Cara que voltou no tempo Ah, voltar Ele tá mandando eu voltar no tempo, eu acho Voltar, vamos lá Ah Fui Danuseado Oh, morri Não vou me mexer muito Ok Vai Meu Deus Eu tô aqui na What are you? Ah, tá Eita Caralho, ele tá pensando que eu sou satanás, velho Olha ali Ok, vamos lá A gente tá lá na Na Nos bagulho antigo Aconteceu alguma coisa, velho Nossa, a gente voltou aqui pros Pra época dos dinossauros Nossa Quase que eu sou comido por um Por um T-rex? Não É Aí, nossa Voltando tudo de novo Não, velho É Conseguimos Pera aí Deixa eu andar pra Deixa eu Ah, não dá, velho Não Tá T-banana-pel, é T-segue-way-race Ah, uma corrida É Uma corrida Deu alguma coisa, cara Mas é uma corrida Ah, vai no Waze, cara Porque a gente não sabe nada Caraca, morreu um velhinho ali, velho Nossa, então Já vou aqui Vai, a gente vai conseguir Vai conseguir morrer Isso Sim, velho Nossa, mano Tá, vai Tá, vai Ace Tá, eu acho que eu fui normal Não, não Eu fui Ace mesmo Tá, beleza Vamos lá A gente vai conseguir Nós temos nossas habilidades aqui Ah Nossa, o cara é bom, velho Ah Pulei Consegui Já Já passei o cara Onde que ele tá Nossa, ele tá atrás de mim, velho Nossa, quebrei o pé Ai, meu Deus Vai, pula Vai, mano A gente tá ganhando a corrida Não Não Ai Ai Nossa, eu fui jogado Não De novo Ai Uh A gente não conseguiu Aí Aí, vai Nossa Vai, 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 vai Beleza Não 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 A gente não morreu A gente tá vivo Ah, o cara atravessa a gente Pensei que ele ia explodir a nossa cabeça Mas vocês entenderam o mapa Então vamos aqui para os mapas mais jogados Ah, tá Pera aí Ah Não Aqui Play Aqui, vai Vai, eu gira Beleza Mega Kill your boss Ah, não 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 Eu entrei em alguma página, velho Nossa, é Que eu dei dois cliques Eita You You I Fire Fire Sei lá Vai Não Eu falhei Eu falhei, cara Falei Não Não consegui agarrar o cara Vai Agora sim Vai Você vai morrer Eita Pô Consegui É Consegui Matei o nosso chefe É Eu acho Olha Nossa Altas I'm Bred, velho Tá Como é que eu se mexo, mano Espaço Aê I'm Bred Ye Que isso, mano Uma grande referência É Só que bem mais fácil, hein Vai Vai Skate É Uma grande referência É Skate 3 É Nossa, cara Que emocionante É Vai Luminária PC Vão jogar Baidu Caraca Eu quebrei Todas as teclas Nossa Beleza E agora Vão subir aqui Frágil Frágil Mas não É frágil Que Sei lá, velho You are toast You are toast Tá, eu quero ser um toast É, ganhei I'm toast I'm toast Ye Ok, e agora 9 9 9 9 9 Tá, tá Vocês entenderam Vamos ver se é tão impossível assim Não Não, não, não Tá, vai 3, 2, 1 Vai Nossa, velho Nossa, mano Olha Nossa, o cara morre, velho É, lógico, né Porque esse jogo é Morto, tá ligado Eita Nossa, velho Eu bati na parede aqui do universo, né Eita Nossa, velho Arrancou minha cabeça aqui, mano Ok, vamos lá, então Deixa eu ver Nossa, mano Não tem como pular, velho Não tem como pular aquele bagulho ali Peraí Não, 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 não Tá, ok Vai, pula Caraca Isso daqui Nossa, foi a melhor, hein Não, não Nossa, quase, velho Tá, mas vou voltar aqui, né Tá, 9, 9, 9, 9, impossível Tá, tá, tá Vamos lá Ok Vai Good luck Ah, não é impossível assim, velho Eita, porra Ai Tá, é assim, é assim Tá, falou Eu vou em outro aqui Battery Run Pro GXP É, legal Eita, porra Vai, não Nossa, cara Eu nem entendi o que era o mapa, tá ligado Vai Vai Pode, eu vou conseguir Vai, vai, vai Pelos poderes de Greystone E mais alguma coisa Nossa A gente só tem que ir com a rodinha de trás Nossa, quase que a gente A gente chegou perto, cara Vai Eu não quero que meu filho morra Tá, ele morreu Vai Só com a rodinha de trás, cara Se ir com a rodinha da frente Perde velocidade Viu, cara Eu sou Eu sou Eu sei das lógicas Você só sei das lógicas do jogo mesmo Porque Eita, mano Meu Nossa, meu corpo se destruiu, velho Destro Destroliçossou Nossa, já perdeu uma velocidade Nossa, nossa, nossa Vai Vai, vai, vai A gente vai conseguir Ah, velho Pera aí Deixa eu ver Vai, agora sim Agora vai, 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 vai Ele tem que empinar mais Vai Agora Cara, a gente tá bem rápido A gente tá indo muito bem Tá, vamos Vamos Ok, vamos Hope Swing Willetash 19 Sei lá o que Ok, vamos Vamos com isso aqui Ah, cara Eu adoro isso, velho Morri Ai, foi Não Não foi Ah, tá Eu pensei que era pra agarrar isso aqui Aê Começou a girar o Arco-íris Arco-íris ambulante, velho As duas bolas Não Ah, velho Fiquei a cabeça, mano Ok Agora sim Agora sim Vai Não Morri, velho Ah, ok Vai, vai, vai Vai Batendo a parede Vai Vai, cara Tô Tão passando aqui Pelas duas bolas que giram É isso mesmo Tão passando Ok Ah Caímos aqui Ah, agora Agora a gente tem que Tem que Aí, foi Ai, meu Deus Não Não Tá, tá Eu não Eu me mato Não 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 me mato Baltrow Pro 299 Tá, vai Aí Que que Não Peraí Eu vou morrer? Deixa eu ir lá no lugarzinho ali Ah Ah, tá Vai, eu tenho que me preparar Tá, vai Eu tô preparado, eu acho Aí, vai Não Não Nossa, velho Meus braços já Já Se foram, velho Ai Pera Ah, hope swing Não, não, não Não Aqui não, não Hope swing não Por enquanto não Vai You are Invencible Don't move Ai, tô me movendo Não, peraí O que que aconteceu, velho Eu não quero ir no hope swing Aqui Pode acontecer qualquer coisa Aí Olha, velho Eu não quero hope swing, mano Não é fácil acertar o último Tá Vai acontecer Hope swing, velho Por quê? Por quê? Tá meio bugado esse mapa, eu acho, hein Tá meio bugado, velho Ai Não Aí Nossa, velho Não Aí, vamos pegar o Comandante Hamilton Comandante Hamilton Como você se sente Fazendo suas Aumiltações Eita Uá Sai Sai, você não vai Ai, meu cu Ai, meu cu Ai, tá puxando o cu dele, velho Cú, cu, cu Nossa Não, velho Tá puxando o cu dele, mano Não, velho Não pode ser Sai Sai Vai Ah Eita, mano Arrancou as pernas do nada Sai Tá, tá Não vamos pegar mais o Comandante Hamilton Ah, vai o Cara aqui Não, não posso me mover Ou posso? Ah Tá Se põe na cabeça Que merda, velho Tá, vamos lá Start Não Ah, George Schachter Quem que é, será Agora Deve ser esse aqui, velho Só pode Aê, esse daí Oh Nossa Salvou o cara, tá ligado Ai Tá, morreu Tá, e agora? Fui tomar no cu, velho Daí não Não Tá Logo quiz Videogame Que é, vamos jogar Playstation 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 Não Ah, League of Legends Eita Nossa, velho Legal esse bagulho que amortece Assim, caraca Até amorteceu Will Will Xbox É Playstation 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 Tá, vai Vai, cara Playstation Mano Selec Ah, velho Ah, buguei Ah, tá Que bom que o bagulho desaparece Far Cry 5 Ah, Far Cry 5 Nossa Nada a ver Tá Nossa, tudo é 5 Need for Speed É, também Só tem um 5 Tá ligado Ok Deviam colocar também Five Nights at Freddy Não Fica nada a ver Crash of Clans The Forest The Forest não é nada a ver É Dota Vou adotar Vou adotar Cara, quando eu era criança Eu ouvi esse jogo Tá ligado Tipo Eu pensei Ah, é jogo Dota Tá ligado Tá Tem Ender Scrolls Skylin Não Assassin's Creed Eita Beleza Vai Ah, e agora Esse daí é Rust Transformers Nossa, nada a ver Head and Back Como assim, velho Nunca vi esse jogo Nossa, tá Se foi nosso Chapeuzilson Ah Mario, cara Oh, caraca Ok, Mario Mario Que se esconder atrás Do armário Mano Mano Que que aconteceu Nossa, velho Vou ter que fazer tudo Não Tá Eu sou mestre nisso Tá Quero me achar Tem Ultimate Hope Swing Ah Tá Z Nossa Com nosso Mano Gordilson Nossa Ai, ai Vai, mano Gordilson Não, Gordilson Grabe Ok Eita, mano Eita, mano Mano Mano, o Gordilson Bugou, velho Nossa Sim, morre O cara morreu Nas farpas coloridas Tá, ligado Feito de Sei lá, velho De chocolate Aquilo ali Tá Até final Jump Último Pulo É Uma coisa assim Yeah Vai Ai A gente conseguiu Pelo menos, né Conseguiu Ok Let's ball Nove Nossa Let's Nossa Caraca Let's ball Nove For free Tá Vamos logo Ah Eu tenho que segurar Na bola Segurar Ai Não Eu morri Eu morri Tá Vamos lá Pelo menos Não quebra o braço Dessa vez, velho Porque Nossa Vai lá Vai Que emocionante Caraca Mas emocionante Que Zelda Não, não Não, velho Nem ferrando, mano Vai Tá Tá sem graça Tá sem Não Não Peraí Eu dei Dei dislike Ali, velho Não Não gostei Achei 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 Eita Porra Era pra eu salvar Eles ou me salvar Vai Mesa Salva Todo mundo Tá Tô vivo Não, não Tô não Ah, também Tá Me salvei Ae Me salvei Que isso, mano Sou muito salvadeiro É, cara Vida de mendigo Você pega assim Tu foge dos caras You Are you Matrix Sim Eu sou Matrix Ai, cara Tô zoando Peraí Ah, então eu tô vivo Só tô com uma faca Enfiada no rabo No rabu Ok Ah, Glass Glass Brake Ai, foi Hard Nossa, mano Que que eu fiz, mano Eu matei o cara Então, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Peraí, peraí Peraí Fica em tela cheia Ah, foi Tá Já tinha ido Mas tudo bem Ah, então galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa um like Adiciona esses vídeos aos seus favoritos Cara, sempre me enrola nessa parte Então é isso Saindo dos vídeos Tá, peraí Se você Tá, vamos logo Vamos pular para o final Tá, então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado E Saindo dos vídeos de Happy Wheels Bye